Fala canal, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que Aqui no canal do NNGamer, gente E você não é inscrito, se inscreve agora pra receber todas as notificações Bora pro vídeo? Bola! Pessoal, hoje a gente vai mostrar pra vocês Como que faz Uma Um papel de amor Gente, a A A A Eu acho que você não sabe o que é Mas É um É um negócio que Faz confusões de desenhos Vocês podem usar do jeito que vocês querem fazer Esse desenho Já que não é só isso, gente O desenho pode ser feito de várias maneiras Ó Meus desenhos Pode ser feito com Bíblia Caderno de desenhos Caderno de desenhos Tesouras Lápis Borrachas Viu, gente? Pode ser feito com esses trens Só que mais uma coisa Gente, eu parei de postar vídeo Por causa da apresentação de canais E o youtuber começou a andar mais rápido Começou a dar uns parágrafos De arrumar os trens Então Eu quis Dois meses sem gravar vídeo O cabelo cresceu, tá? O cabelo cresceu, mas não interessa Então O negócio da apresentação do canal Que teve Aquela Não vai ser a A de sexta e sábado, gente Sexta e sábado Ó Sexta e sábado vai ter Coisas novas Ó Todo dia Eu posso ir de duas horas Aqui, ó Três vezes por dia Uma Uma hora amanhã Ou por uma hora tarde Três horas da tarde E Finalmente Oito horas da tarde Da noite Então Da apresentação, gente Do youtuber Não dá pra Mostrar Algumas coisas E assim tem de arrumar Então Ó O dia de Minecraft Roblox Minecraft, Roblox E Switon Saiu do canal Free Fire E Comandos Radiais Que eu vou Começar a fazer Alguns vídeos De outros Minecraft Que é o Minecraft Bokei Hum E gente A gente começa No Minecraft Bokei Eu não sei como Vai ter que caçar Uma casa Pra gente morar A gente Já tá no quiatinho A gente não pode Colocar em casa Ainda A gente pode pegar Um ghostbell Que isso é uma casinha Pequenininha Mas a gente tem de Caçar uma Casa Tá, gente No Minecraft Bokei E assim Tem de começar A arrumar Um montão De coisa Um montão De Montão De vídeos Então Gente Ó Uma coisa Eu vou Eu vou parar De gravar Ó Começar a gravar No site de minha mãe No site de minha mãe Que faz Porque na atualização Seu lá Não tá baixando coisa Não tá atualizando Os trens Não sei porquê Hum Gente, aqui eu vou até Tentar descer aqui A tela Que ela não desce Aqui ó Não desce Gente, a tela Aqui não desce a tela Nadinha Então A partir da apresentação Que fale Vai ter Vou jogar No site No nome É terror O nome Do Do Da apresentação Então Do conceito espiritual Da Do Vale A galera Vai pôr o novo Pétilo E o novo E o Novo personagem O nome dele É Chama No 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 Mágicos Um mágico Um personagem Um personagem novo O nome dele Chama É o mágico O Pétilo Se chama Raposa Negra Gente Ó Quando a conta Do meu irmão Não tem Não tem Pets E nada Tá Vai ter atenção Porque não tem Pets Então A partir de hoje Eu vou começar A fazer Um pesquisa 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 Gente Ô Matheus Aqui Tá uma coisinha Bem aqui Rapidão Tá Vocês só vão poder Me ver Manica Vai Você tem queimar Todo mundo lá Oi Gente Ai Eu tenho uma Dozinha na barriga Na barriga E A gente vai viajar No palá Também vou começar A fazer vídeo Gente Tá A gente tá aqui Em Brasil Ó Se vocês querem Me verem Se vocês querem Me verem Olhando Meu Instagram Já nós No meu Instagram Se vocês querem Me verem Ver meu Instagram Aqui embaixo Aqui Bem O nome do título O nome do título Do vídeo Vai estar o nome Do meu Instagram No final Gente Tá Aqui Eu vou dar Uns dois pontinhos Escrever Instagram E aí Eu vou escrever Meu Eu vou escrever Meu link Do Instagram Tá gente Ó Se você quiser Que eu jogar Faça coisinha aqui Eu vou passar O link Eu vou passar O link Dele pra vocês De quiser jogar Comigo Eu vou passar O meu link Pra vocês Tá bom Gente E também No Facebook Ó Eu vou estar Sustrando O livro de cartas E vocês Não tem Nem um diamante Vou estar Sustrando O livro de cartas No Instagram Hoje Eu sorti O três O livro de cartas E no Instagram Amanhã Eu sorti o três Se você quiser Se você quiser Ganhar Um desses O livro de cartas Se inscreva No canal Pra você Vá Sim De vocês Querem Que te dê O livro de cartas Esse É o tipo Ó Gente De vocês Quiserem Jogar comigo Ó Assistam o vídeo Aí Ó A primeira Conta Que Que tô Maior É Micael A segunda Conta É Nato Que vocês Sabem A terceira Que eu tô em Mestre E eu não me lembro Do nome dela Gente Eu tenho Não sei Uma conta Que eu tô em Mestre Que esqueci O nome dela Como é Que eu tenho Três contas Tem que escrever Os nomes Das três E assim Não dá Pra ser Não dá Pra lembrar Então Gente Uma do facebook Manda Rapshap E uma E uma do Normal Que é do Free Fire Então Aqui ó Os vídeos Free Fire Não vai acabar Gente Eles podem acabar Mas Eles não vão Vamos Eu posso comprar Outro celular E eu vou começar A mandar vídeo Pro youtuber Também Tá Vamos E também Gente Eu tenho Um quarto novo Olha aqui ó Quartinho novo Gente Foi vocês Que Foi vocês Que me ajudaram Nesse quarto Vocês Que me ajudaram Nesse quarto Gente Aqui ó Foi vocês Deixar o seu like Se inscrevendo Comenta Se inscrevendo No canal E também Gente Compartilha Com seus amigos Compartilha Com seus amigos Pra receber Todas as notificações Abaixo Então Bora começar A falar As cartinhas Gente Ó Cartinha nova Gente Vai ter Algumas pessoas No vídeo Também Tá Tipo Amigos novos Que você nunca Viu no vídeo Tá Tipo O Davi Davi Eu não apareceu Pro vídeo Davi Desculpa Que você Não apareceu No vídeo Porque Pelo engano Não deu certo Pra postar O vídeo No youtuber Porque eu tinha De te ligar No mesmo tempo Mais uma coisa Gente Gente O meu O meu Telefone Estolou Ó Vocês vão ter De ouvir Eles Pra live Que é Pelo vídeo Tá Vocês jogam Comigo Vocês podem Fazer Pergunta Que eu Vou E Tá Gente Uma coisa Dá pra gente Conversar Pelo Dá pra gente Conversar Pelo Pelo Instagram Gente Eu vou Fazendo Pergunta Pelo Instagram Pelo Youtube Gente Tá Tipo Quem Descobriu O Brasil Quem Descobriu A Capretação De Goiânia Aí É meio Difícil É João Pedro Cabal Cabal E Quem Descobriu O Brasil É Não sei Gente Quem Descobriu O Brasil Porque Não me Lembro Muito Bem Não me Lembro Gente Não Mas Gente Mas Eu Tá mentindo Aqui Mais Uma Vez Me Tampiada Como Sempre Vocês Sabe Que Eu Não Gosto De Brincadeira Gente Se Vocês Querem Aparecer Aqui Se Vocês Querem Aparecer Aqui No Canal Deixe Seu Like Obrigada Por Ter Deixado Seu Like As Pessoas Que Gostam De Deixar Seu Like Se Escreveram Muito Tempo Então Gente Mas Não Matheus Não Matheus O Matheus Tá Com O Matheus Tá Doentinho Gente Vocês Querem Meu Aparecer Aqui No Canal Mais Uma Vez Se Vocês Têm Deixar Seu Like Né Matheus Gente O Matheus Tá Meio Doente Meio Doente Não Ele Tá Doente Ele Tá Malzinho Gente Uma Partida Gente Demora Uma Hora Tá Eu acho Que você Não Sabe Eu Posso Tentar Fazer Um Assim Uma Tinta Quiso Em Uma Hora Tá Bom Gente Eu posso Começar A fazer Tinta Quiso Em Uma Hora Pra Vocês Então Ó O Vídeo De Free Fire Não Deu Hoje De Noite As Oito Os Vai Dar Um Vídeo De Free Fire Aí As Oito As Quinze Da Tarde Vai Ser As Três E A Uma Da Tarde Gente A Uma Da Tarde E Domingo As Três Da Tarde Domingo Então Sabe Que De Noite As Oito Olas Eu Aposto Alguns Vídeo Pra Vocês Né Eu Parei De Fazer Vídeo Por Cá Do Youtube A Gente Começou A Dar Umas Falhas No E Deu Começou Errado Então Boca Minha Pergunta Vocês Se Inscreve Lá Embaixo Qual Minha Pergunta Gente Tá Então Ó Quem Que O Faz Quem Que O Que O Deixem Embaixo Ó As Perguntas Vou Fazer No Final Do Vídeo Vai Deixar Eu Vou Deixar Vinte Segundos Aí Pra Vocês Falar Deixar Vídeo Então Bora Pra Outra Pergunta Segunda Pergunta São Seis Perguntas Gente Tá Então Quem criou o mundo Do Minicraft E vocês sabem Se inscrevam aí Põe um aí embaixo Já passaram 20 segundos Então vou fazer a outra pergunta Quem criou A terra Quem criou A terra e as pessoas Quem criou a terra e as pessoas Gente Vai Matheus Gente Todo mundo sabe que tem alguns esconderijos Muito bons Gente no meu quarto como a gente pôs a cama A mesa Aqui aumentou de esconderijos Tipo mesmo brinquedos Embaixo da mesa A cama não dá pra entrar Só enviar aqui E guardar mochila Sim gente, é então Matheus Matheus Ele consegue acertar as perguntas? Sim Ó Pássima pergunta Quem descobriu o Brasil? Todo mundo sabe Muito fácil Segundo São dez pistas Gente Dez pistas Ó Quem Quem criou o mundo Pokémon Gente Ó Essa daí Eu vou falar no final do vídeo Tá? No final dessa pergunta Pergunta Então Mata Fecha a porta Fecha a porta Então gente Na imaginação do Pokémon Eu não sei o nome Eu não sei o nome da imaginação do Pokémon Mas eu sei o Kiki ou Pokémon Que é o Professor Carvalho Deu o nome de Professor Carvalho pra ele Por causa assim Gente É normal Quem tem o melhor amigo aí Compartilha Tá? Matheus Fecha a porta aí Porque Gente É por causa Tem algumas Tem algumas pessoas Que não se inscreveram Partilhe meu vídeo Desde que eu não tinha Oito anos E não se inscreveram Né Matheus? Agora já tem Nove anos E vocês não se inscreveram ainda Davi e Felipe Eu não Eu é muito bem Como eu estou com o monitorado Eu sou com o botão Oito anos Só que menina Eu não postava O vídeo pra vocês Certo? Eu não postava ainda Mas É normal Gente Última pergunta Ó, última pergunta Última pergunta Quais são os materiais Que são feitos com Quais são os materiais Que são feitos com papel Gente, todo mundo sabe, né Deixa aí embaixo, gente, tá Quem acertar essas perguntas Eu dou 5 crivas de cartas, tá Pra qualquer jogo, gente Eu dou o olhinho pro Roblox Eu dou crivas de cartas pro Free Fire Eu dou crivas de cartas pro Svitor também, tá Que vocês não joguem esses jogos Ou então Ou então Pedro, tem uma coisinha aí Que Não dá pra Identificar mais É um Um joguinho aí que joga aí no Uma nave E são 3 impostores 2 e 1 Gente Gente, tem outro jogo É Eu não sei Já nosso mano instalou Não, gente E uma coisa Gente, também tem um Fortnite E vocês querem ver o Fortnite Eu deixo aí embaixo pra vocês Então Gente Muito obrigado por ter assistido Gente Essa é uma live que eu vou fazer por dias Ó Uma é as 3 da Ó Uma é as 3 da tarde Não vai dar Vou fazer que é Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado e domingo Eu posso fazer Uma da tarde 3 da tarde E 8 horas da tarde E 8 horas da manhã Se vocês querem que o Matheusinho volta pros vídeos Vocês tem de deixar o seu like pra o Matheusinho meu Se vocês querem que o Matheusinho meu Tem de deixar o seu like Então Um abraço pra ter assistido E tchau Canal NN Gamers Tô contando com vocês Tchau